Música 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 Miren, aquí vamos a comer menudo Música Ahí, con permiso Provecho Música Yo las echéis No me grabaron, no frieguen Algunos son de los dos Ah, não, pois... Ou as fechamos entre as duas, pois... A gente vai ficar assim mesmo. Está bem mola o manurito. Já a vez se vai acabar. Apenas algo assim. A gente tem a ver a favorita. E a ollota. Assim não vai... Vai ficar um chicle. Ai, menina. A gente vai achar um plato. O que mais quisermos quitarles? Mas estamos carregos. Que não nos queda mais que... Que ensinarles. E mostrarlas, não? E mostrarles, pois, para que vocês também hagan em sua casa. Você está encaixando tudo, não? Sim? Sim. Você colocou muito chico. Aqui estão os camarones. As cucarachas. Estão crudas todas. As cucarachas crudas. Estão crudas. Estão crudas. Estão crudas. Vão levar a cebolla. Por aqui está o sazão. Este outro que vamos colocar. Ele vai colocar em cima. Depois de que estarem cozinando. E por aqui já estão. Estão dorando. Estão dorando. Estão dorados. Estão dobrados. Estão empolgando. Uma cucarachas. Estão faltando. A gente vai ficar no sazão. Esa é corta. O mais só vou dorar uns assim para... Para ver como quedam. Deja basear. Cuíratelo tu e deixa basear o arroz para lavar a outra. Porque estas assim se doran. E graças a esta. Miren. Ihole! E já está se me encerrou a boca com isso Dizem que já me he comido tostadas, mas eu faria Abre, olha aqui se vê melhor Andale, já que não balei esta coisa Falor Vapor É que a cebolla le dá muito bom sabor também Sabes que? Deja, me entrega uma Essa aqui está, limpiá-se Aí estão as cucas Rachas Ahorita te la llevas para dentro para echarles arroz E com seu acompanhante, que está calentita Don Sergio, le caliento Um plato de menudo, tomemos menudo Também é bom Vamos tomar Vamos a dar um bom manchete Estos já estão, mas saíram mais dorados Estos já estão mais dorados Com a cebolla Não pode faltar Assim a cebolla Porque se não tem cebolla morada Não é tão bom Olha, se for um restaurante Estão bem caros aqui Estos te lhe deu de dar bem caros Pois ve a comprar os cucarachas A ver cuantos E aí está a visita Olha, olha Vamos lá Vamos lá Ahorita eu grabo adentro 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 Se inscreva no canal. 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 a mim este me faz chorar este canto porque está bem bonito, e Juan diz que também está bem bonita a 13 a 13 é nada sou e também a 10, nadie te ama como eu também essa está bem bonita todas estas, mas por isso eu vou estar enfocando um pouquinho para que vocês se dêem conta de os cantos que podem encontrar em YouTube os vou passar bem despacito para que vocês os busquem e quando se sientam deprimidas que ninguém as quer todas essas coisas, miren, aqui encontram muita paz porque os cantos dizem muitas coisas muito bonitas de Deus e já sabem que Deus nos ama, se ninguém nos quer querendo nos Deus, o demais não importa, porque os problemas os problemas vão e vêm e Deus sempre nos vai querer com tudo e como andemos, assim estemos emproblemadas, estresadas enojonas, como seja Deus nos quer e Ele trata de ajudarnos e de sanar o coração mas sim, eu recomendo que escuchen a de, déjenme llorar um rato e dizem Juan que a Ele gosta muito lor da... lor que dirigiste... lor 13 a 13 tudo está bonito e dizeste também outra так que... lor que ... lor... lor... lor 11 lor 11 lor 11 é... o senor está... o senor está en este lugar eu acho que muitas conhecem estes, o senor está en este lugar então Yokora pero busquenlo no Youtube ou nos eu e aí vão encontrar e aí Os vão encontrar se os recomendo este me encanta como canta ele e também a lo mejor podem encontrar suas prédicas de ele isso ajuda muito também que o que o busquem em facebook também aí lhe mandam um receio diz que teve uma experiência muito bonita com o senhor o melhor regalo que pode ter o dia 14 de fevere ai Deus me o tinha planeado de esta forma o mal é que deixaste aqui o ramerim te levaste solamente tu rama e deixaste todos tus raízes aqui esperando bueno algum dia Deus nos tem nosso plan para nós nunca é tarde por isso meu cuñado não se perde nem um retiro a Miami ele cada ano vai minha irmã sempre me diz vamos vamos e por uma coisa e outra já ven que um a vezes diz não tenho coisas que fazer não quero ir porque vou fazer isso porque vou fazer o outro miren creanme que Juan não tinha plan ir nem eu sabia que ia ir a verdade ele me falou por telefone e disse eu vou ir ao retiro e disse de verdade eu disse ok eu disse vete eu disse vete eles já tinham como ele tinha muita família em Atlanta eu disse eles já tinham convidado já tinham contato e todos seus boletos e tudo assim que eu disse está bem se Deus lhe chamou a lo mejor por alguma razão nunca é tarde para que Deus te sane te ajude te libere te purifique te desestreses de la rotina diária e Deus é grande e sempre nunca é tarde para que Deus possa tocar teu coração assim que é bem bonito todos esses de retiro a gente que já ido a retiro já sabe de que eu estou falando porque eu se ido olá moi bonos dias tenham todos vocês hoje é 17 de febrero e eu já me ando listando para ir no gimnasio espero que vocês tenham tenido um bom fim de semana hoje empezamos con el lunes hoje eu não trabalhei por a razão de que não foram a escola as niñas e agarré mi dia pero este vou a disfrutar el dia con ellas hoje ahorita me vou ir a fazer uns mandamentos tenho coisas que fazer non me peinado pero ahorita me vou dar uma peinada porque vamos ir ao gimnasio e que les cuento que tuvimos un fim de semana muito bonito nós espero que todos todos donde quiera que se hayan encontrado ten un buen fim de semana e aqui andamos nosotros miren empezando con todo el lunes pero bueno con todo pero sin trabajar hoy mañana desde mañana empieza mi lunes y miren yo ando lista para irme al gimnasio miren yo ando lista ya me puse mis leggings mis tenis y mi blusita y ya así nomás así que ya ahorita me voy a preparar mi mi este mi cafecito no cual alterar el café es para motivarme tu sabes que sin café ya no ando a gusto yo me voy a preparar un cafecito y miren lo voy a hacer hoy de este voy a ver si funciona esta cosa como que no lo metí bien acá me lo voy a hacer grande porque a mi me encanta el café ya sabe así que ahorita voy a empezar este con mi cafecito y voy a acomodar estos trastes la chinita está ya acostada abajo esperando que venga Sofía a jugar con ella va a venir así que y mi marido se fue a trabajar él sí trabajó ahorita voy a doblar esta ropa porque ya me la 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 mañana cuando se fue a trabajar me eché unas lavadoras y esta ya la voy a acomodar y voy a acomodar unas cosas que tengo que compré del mandado y cositas que tengo antes de irme al gimnasio tengo que acomodar unas cosas y pues ya verán uno anda haciendo una cosa y anda haciendo y este y pues eso es lo que voy a hacer ahorita antes de salirme a dejar un poco organizado porque ya después llego y a cocinar y ya se fue el día y ya mañana a trabajar de nuevo así que pues miren mi cafecito en la mañana temprano en mi casita pero no sale se debe estar calentando yo creo y la Ana y Liz andan alistando porque vamos a salir nomás por un ratito y luego nos regresamos porque creo que he leído a grabarles un video y luego también tiene que editar unos videos míos así que pues ya saben nos vemos al ratito mis chulas porque voy a ver si sale cafecito pero no sé de qué sabor hacerme lo voy a ver en el refri quisiera de vainilla o no sé si hacérmelo de este no estoy segura de cuál de los dos de tin marín de doping de cúcar amácara píter y uno fue ya ven que así decía uno cuando estaba chiquitillo de tin marín de doping yo creo que de vainilla siento porque el otro lo siento como que muy cargado no sé miren ya está casi casi listo pero todavía no como lo voy a agarrar grande siempre tarda voy a buscar una taza mi vaso donde tengo mi vaso donde lo tengo yo creo que lo tengo en la camioneta no me lo tengo en el reto no no acá está pero me lo voy a hacer en este me voy a servir allí con su tapadera y aquí me lo voy a poner que nos vamos a salir y tengo que llevármelo ya está miren una tazotota a mí que sí me encanta el café con ganas yo me lo como sin azúcar solamente le pongo la que trae la crema yo no sé cuánto azúcar trae esta crema ni sé de verdad 5 gramos 5 gramos trae yo no casi el café yo sino más porque últimamente le pongo crema pero yo me como el café sin azúcar toda la vida me lo he tomado sin azúcar como que con azúcar no sé no me hallo y si le pongo solamente la cremita y es todo no le pongo nada más o si no le pongo crema me lo echo así porque siento que me me aliviana más sin azúcar no sé se siente más fuerte pero siento que me aliviana más bueno mis chulas las dejo y al ratito nos vemos y las dejo Tchau, tchau O perdão, o que é virgem? Porque é que é impressionado aqui. Apenas fofinhas, a gente tem espeso. Eles também nos fazem como caídas. Digam, rapaz, esse é um serviço. Bom dia! Tão mais fracas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Sí, me gusta el color. Que le gusta el color. Me enfia el color. Me enfia el color. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me enfia el color. Me enfia el color. Me enfia el color. Este lleva proteína. Este lleva proteína. Lleva yogur y cosas para hacerse un ejercicio. Para sacar a cuenta. Y este de este es puro rastado con la fruta. Y este también lleva proteína. También lleva proteína. También lleva proteína. ¿Esto sabe la proteína? Vámonos. Me gusta más. Sí, este es puro rastado. Sí, este es puro rastado. Dice mi papá que le gusta más el del preveigo que es el del triproferina. Por eso le gusta más el del. Gracias. ¡Gracias!